É, não foi por falta de me avisar Não adianta mais me consolar Se foi eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo entender por quê É, eu sinto falta, mas já não sei mais do quê Se chorei, se chamei foi de verdade Se chorei, foi de saudade Foi saudade de você Vai dar saudade, vai! Se te chamei, foi de verdade Se chorei, foi de saudade Foi saudade de você Já tá bonito com Maurício e Ramos, assim todo mundo o quê? Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Me deixa, me deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô aqui Olha o passe da menina que leve Logo se percebe no seu caminhar O que ela quer é dançar No meio do salão a confusão E lá vai a pra disfarçar Esqueci o nome dela Não sei se é Beatriz Não sei se é Rafaela Só lembro o número da sapatilha dela Que de dançar ficou tão velha E pode o ano passar e até nevar Pode chover e lampejar A sapatilha 37 eu vou lembrar E pode o ano passar e até nevar Pode chover e lampejar A sapatilha 37 eu vou lembrar Ai, 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 meu coração Segura, Maurício Se um dia alguém mandou Ser o que sonha, o que gostar Não sei quem sonha e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Me sonha um dia em ser feliz Diz que fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dance o chote da alegria Yeah, todos Próximo yeah Assim comigo Obrigado!